Música Governador-geral da Austrália, David Harley, sim, o Presidente da República, Zeramos Horta, Operada Militar. Música Presidente da República, Zeramos Horta, Delegação e Governador-geral da Residência e a Câmara Austrália, Operada Militar, Raça e Bandeira, República Democrática de Timor-Leste, no canto e no nacional, Pátria, Pátria. Liu-se o comunicado de BGM na acessa e a página oficial, Governador-geral da Austrália, líder da Austrália na Hateteng, no dar honra ida a Tocimo Formal e Austrália, com a visita oficial da HULUC, a fãnha suma e pasta no dar Presidente da República Democrática de Timor-Leste. David Harley, sim, o contente visita a Timor-Leste e a fulano maio no tuir cerimônia e vestidura na B Hateteng, papel presidente, se rala advocacia, a prioridade Timor-Leste-nian. Há repa a campanha na RUG no sustentado da independência Timor-Leste, o Isabel Kumprik na Arsira, a nessa Presidente da República, Primeiro-Ministro, o Ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação, no selo-TAN. A realidade catacou em loram ratudo energia o compromisso no Behaloné, a nessa testamento fombe a importância a rucinação ruanei na relação bilateral. Bem-vindo a Simenas, GEMEN.